Ali, continuar com a presença de Rubinho Mendes por perto. Algo que vem sendo habitual, há aqui o dizer, ainda ontem tivemos a assistir à partida do... Bem defendido agora. Mais agressividade da parte do CPQ. Ali, Dietrich Browning a mostrar os tais... À espera que Anderson lançasse, foi isso que ele fez e marca 3 pontos. E agora, falta de Anderson sobre Flician. Adormecida à defensiva do Keluja, que agora depois... À mão de João Lanzinha, volta outra vez aqui ao capitão Tiago Pinto. Sai ali do bloqueio de Dietrich para assistir, não, assuma o lançamento. Dietrich Browning, vai de 3, triplo! Não se dá para a alternativa, porque se não fazer a falta. Aqui mais um roubo, a bola desta feita para Dietrich Browning. E 2 pontos contra-ataque para a equipa. Falta com 3 triplos seguidos. Vamos ver se hoje mantém a inspiração do último jogo. E agora aqui mais um... A bola a chegar a Rubinho Mendes, que não consegue converter. De ressalto defensivo para a base norte-americana da equipa do Keluja, Dietrich Browning. O jogador é-se que não hesita e de imediato está atacando. O Chet vai esgotando o tempo de ataque. Lançamento sozinho e muito bem encontrado para o Tiago Pinto. Agora ali, Adakou Anoumou a tentar jogar um para um, mas a não conseguir. Interceptado por Dietrich Browning. Tiago Pinto, Dietrich Browning. Vem Dietrich Browning. Atacou. Para para lançar. Vamos ver então a reposição de bola para o Keluja. O Chet sai completamente sozinho. Bom... E cá ação. É isso que estará o último lançamento deste quarto. Com oito segundos para se jogar o bloqueio direto de Feliciano Torres. A troca. E provavelmente a atacar um triplo a cair. Pressão de Feliciano Torres. Consegue ali criar oposição àquele tiro. O ressalto é para Dietrich Browning. E agora grande passada de... Salto ofensivo. André Afonso ir lá acima. E depois, uma vez mais, é a Lanzinha a ler muito bem na transição. Dois pontos e falta secada por Dietrich Browning. Vai para a linha não se liga. E a equipa da Academia de Lumiar acaba por sair do retado do embate contra a equipa do eletro-pontessor. Temos já aqui uma investida para o sexto de Dietrich. Muito bem encontrar ali. Muito bem. Dietrich, Dietrich, Dietrich! Tiago Pinto. Lançar ali para Dietrich. Para Dietrich Browning. Vai lançar e agora não para o 1. Fatores mais desta equipa do Atlético Futebol Clube neste jogo. Vai lá chegar aqui a Tiago Pinto, que arma o seu lançamento exterior. Não consegue converter e que excelente ressalto. Agora para libertar ali o Dietrich. Muito bem a sair. Agora ali acaba que não consiga ganhar a bola. Vai jogar aqui que o Jorge embalou. Ataco ao sexto ali. Ganhar espaço para o lançamento. E grande! Muito rápido a tentar fazer uma atração rápida. A bola a sebrar para Dietrich Browning em 3 pontos. Não consiga montar mais um ataque. A bola a chegar aqui a Américo Matos, que tenta atacar de imediato aqui a... A equipa estava a atacar. Agora ali um corte nas costas de Dietrich Browning e a marcar. O jogo sem bola de Dietrich Browning. 3 segundos. 2, 1. Vai lá abaixo. E sobre a piscina. 2 com falta. Grande finalização do Dietrich. Dietrich Browning. Já ultrapassou em velocidade. Grande bola de Dietrich. Mais uma de bola de Dietrich. 3, 2, 1. 3, 2. Ricardo Martins. Dietrich. Vai mais um tiro de 3. Triplo para o Key Luz. Dietrich Browning. Marca 26º ponto para Dietrich Browning. E o Key Luz faz... ...a posse de bola. Menos ofensivo. Agora sim encontrar espaço através da linha final. E o Key Luz está na lista. De marcar. Vamos ver. Bola aqui no Dietrich. Joga o bloqueio com o Flissanio. Vai para lançamento. Boa vantagem. E triplo. Chad. Dietrich. Vai de 3. E triplo. E triplo. 31 anos. E a aquecer. No terceiro quarto. Marcou 11 pontos. Encontra-se agora com 15. E agora aqui... Já conseguiu espaço. Tiago Pinto. Dietrich Browning. Ganha ele também aqui espaço para penetrar. E mais... É claro que este norte-americano interior do Key Luz não ser um jogador muito técnico. O que é que o André Miguel é capaz. Agora vai lá chegar aqui a Browning que ataca novamente o seu C. Está com o sexto ali do... Detrich Browning. E dá ali a vantagem física perante Miguel Rodrigues. Marca e ainda há ali o contacto do Jorge Rodrigues. Portanto, vai contar este lançamento. E será agora um lance livre para Detrich Browning. Procura aparecer no jogo. O jogador do Key Luz. Está aqui o contacto do Jorge Rodrigues depois. Agora o Rui Coelho. Já são 15 pontos para o Rui Coelho. Aquecer muito nesta segunda parte. Browning. Marca. O jogo estamos a assistir. Determinação das duas equipas. Para lutar pelo segundo. Vamos pegar o Endofs. Joga o bloqueio com o Schade. Vamos ver se sai para lançamento. Sobe até por atacar o sexto. Bem feito. Muito bem. Antes por o Felicero. Muito bem encontrado o lançamento do lado contrário. Quem tem que ter a bola na mão é Pedro Castelo Branco. Devolverem a Detrich Browning. Procurar ali do jogo do 2 para 2 entre Detrich Browning e Schade. Entre se voltam. Ganhar aqui um espaço. Duas vezes vou descansar. A Anzinha faz aqui o roubo de bola. Dando contra-ataque a Detrich Browning. Que ali com muito. 33. Uma das principais armas. Do que é a luz ao longo desta primeira parte.